Minhas caríssimas irmãs, quem criou o mundo, foi Deus. Ontem, foi dia santo, foi dia de alegria, foi dia de satisfação. O semana que vem teremos procissões, mas não será como no ano passado, que as mulheres se mesclavam com os homens. Ela será composta de três filhas, uma composta de homens, uma composta de mulheres e outra composta de crianças. Todas as senhoras deverão vir de fel, quem não tiver fel, vem com o da mãe, com a tia, com a avó, ou com o de quem quiser. As mulheres deverão trazer felas, os casados que já têm experiência, levarão felas no frente, Ou as solteiras, que nunca levaram felas, levarão-na atrás. E as velhinhas coitadinhas, que já levaram muitas felas na vida, não precisam levar mais. Um aviso para os homens, não deverão namorar cavalos no pau da igreja, porque aquele pau não ser da igreja, aquele pau ser meu. Outro aviso para os vaqueiras, não deverão entrar com esporra no igreja, porque esporra aqui, esporra ali, vão acabar esporrando tudo no gente. Teremos também uma campanha para acercar cemitérios, para cavalos não entrarem. Se não pisem aqui, quando vocês morrem, pisem vocês também. Por falar em pisar, um aviso para as moças. Não pisem no grama, vão pisar no grama de seus casas. No fim do processão, teremos uma grande chupada na frente da igreja, que será da seguinte maneira. Esticaremos um pau, Colocaremos um parril em cada ponta. Do lado direito ficarão os homens. Do lado esquerdo, os mulherinhos. Quando eu contar até três, vão todos por ponta do parril. Qualquer outra informação estaria à disposição no potardinho da igreja. Diz abençoe todos e fome com Deus. Diz abençoe todos e fome com Deus.